Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente vai ter aqui uma mesa que foi curadoria da rede FabLab Livre SP, eu sou a Rita Vu, diretora da rede, e a gente vai falar agora um pouco sobre exploração espacial. A gente está aqui com o Francesco Lena, que é estudante de engenharia de materiais e manufatura da USP, lá em São Carlos. Ele é coordenador também do projeto Zenit, que tem os dois projetos principais, que é o Garatea 1 e 2, acredito que ele vai mostrar um pouco disso aqui. E a gente está também com o João Otávio, que é estudante de engenharia mecânica na Escola Politécnica da USP, e ingressou no grupo de voguete e modelismo. Projeto Júpiter no início de 2018 e é especializado na área de propulsão. A gente vai iniciar aqui com o Francesco, apresentando um pouco dos projetos dele, e depois a gente passa para o João Otávio, tá bom? Bom, boa tarde, galera. Primeiramente, gostaria de deixar meus agradecimentos à Rita, ao pessoal do FabLab Livre de São Paulo, e ao pessoal da Campus Party, por mais um ano a gente poder trazer algumas coisas do Zenit para vocês. Bom, como a Rita já apresentou, meu nome é Francesco, eu sou estudante de engenharia de materiais e manufatura da USP de São Carlos, entrei em 2015, e desde então eu faço parte do grupo Zenit, que é um grupo extracurricular voltado para pesquisas espaciais, e eu vou estar apresentando aqui alguns dos trabalhos, eu vou tentar fazer uma apresentação o mais breve possível, para depois a gente trazer uma apresentação do projeto Júpiter, que é um projeto de foguetes aqui de São Paulo, e depois a gente faz meio que uma roda redonda, abre para perguntas, e... Bom, basicamente é isso. Bom, como eu falei, o Zenit é um projeto da Escola de Engenharia de São Carlos, foi um projeto iniciado no final de 2013, com o principal objetivo de aproximar os alunos de engenharia para o setor espacial, na ideia de desenvolver algum tipo de tecnologia focada na área espacial, mas com baixo custo, e que viabilizasse isso no Brasil. A equipe do grupo Zenit é formada por estudantes da Escola de Engenharia de São Carlos, mas também temos estudantes da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e do IFISP, Instituto Federal de São Paulo, do Campo de São Carlos. A motivação do grupo surgiu justamente disso. Nós queremos desenvolver alguma coisa focada para a área espacial, mas isso tudo é muito difícil. Ainda as tecnologias são muito caras, o Brasil não dispõe de veículos lançadores, não dispõe de foguetes, alguns satélites apenas, e trazer isso para dentro da universidade é muito difícil. Então, a gente precisava de alguma abordagem mais simples para conseguir se aproximar desse meio. E a proposta do Zenit é justamente essa, desenvolver tecnologias baratas, que aproximem os alunos disso. Então, o Zenit desenvolve duas frentes. Uma frente com balões meteorológicos, que são balões, que eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, mas são balões de látex, cheio de gazé, que sobem até a estratosfera, e kubesets. Kubesets são mini-satélites, são nano-satélites, na verdade, múltiplos de um quilo, que ficam geralmente em órbita baixa terrestre, e têm um custo muito reduzido. Muitas universidades fazem isso hoje. Mas, o Zenit queria fazer alguma coisa com o espaço, mas não tinha nenhum tema, nenhuma proposta. Em 2014, surgiu a proposta de um pessoal do LNLS, Laboratório Nacional de Luz Cíclotron, junto com o Instituto de Química de São Carlos, para a gente desenvolver alguma coisa com um ramo completamente diferente da ciência, a astrobiologia. A astrobiologia é um ramo que estuda a vida em planetas, não só fora da Terra, não é nada de extraterrestre, mas como que a vida se comporta como um fenômeno natural, possivelmente, no universo. Então, esse foi o principal tema abordado, desde então, na parte científica do Zenit, a astrobiologia. E a ideia foi utilizar algumas bactérias, leveduras especiais, chamadas extremófilos, que sobrevivem em condições extremas, e testar se elas sobreviveriam na estratosfera. Bom, aí surgiram os projetos científicos do grupo Zenit. A estratosfera, como eu falei, é onde nossos balões meteorológicos chegam. É uma camada que fica entre 10 e 50 quilômetros da atmosfera terrestre, onde as temperaturas são baixíssimas, o nível de radiação é muito alto, e nós temos um ambiente muito análogo, ou muito parecido, com o que a gente tem em uma baixa órbita, ou até na superfície de outro planeta, tipo Marte. As missões científicas tiveram esse objetivo, com balões meteorológicos, nós construímos e lançamos sondas, que são as missões Garaté científicas. E, mais para frente, o grupo desenvolveu uma parte educacional, que eu vou estar apresentando já já. Logo em 2015, em 2016, me desculpe, nós fizemos o lançamento da Garaté 1. Foi uma primeira sonda mais simples, com uma plataforma MBED, de prototipagem, onde os alunos de engenharia desenvolveram uma plataforma para levar esses experimentos de astrobiologia para a atmosfera. Foi a primeira aproximação do grupo nesse tipo de lançamento. aqui é mais ou menos uma dinâmica do lançamento, a gente lança o balão, o balão sobe, com a diferença de pressão, ele estoura, e cai com paraquedas, e nós corremos no meio de um pasto de vacas para buscar. E esse foi o primeiro lançamento do grupo, que foi a primeira aproximação nossa, de fato, com esse tipo de atividade. Seguiram, então, há algum tempo, nós submetemos nosso primeiro lançamento para uma competição, que é a Global Space Balloon Challenge, uma competição mundial, organizada pelo pessoal de Stanford, MIT, e Universidade de Massachusetts. E nós ganhamos o prêmio de segundo lugar de melhor experimento junto com essa sonda. O tempo passou, nossos experimentos mudaram um pouco, as amostras mudaram, nossos sensores mudaram, fizemos mais um lançamento, a Garatea 2. A Garatea 2 foi com o mesmo pessoal de astrobiologia, mas nesse meio tempo, a equipe cresceu um pouco, um pouco, bastante, e nós conseguimos desenvolver algumas coisas mais legais. Utilizamos painéis solares, sensores de radiação ionizante agora, e um sistema de telemetria para obter os dados em tempo real. E a Garatea 2 foi um projeto de destaque no primeiro ano que a gente participou da Campus Party, e foi bem bacana ver essa premiação do grupo. Por fim, nossa última sonda científica focada para os experimentos de astrobiologia foi a Garatea 3. Foi uma sonda bem diferente das outras, com a ideia de ser uma plataforma modular, então nós desenvolvemos uma sonda com vários sensores que pudesse servir para vários experimentos. Desenvolvemos nosso próprio paraquedas, nossa própria eletrônica, um sistema de recepção de dados, e voamos a Garatea 3. Foi muito legal essa sonda, que nós colocamos uma câmera 360, então depois eu vou deixar o link da página, se vocês quiserem ver a foto 360, tem uma foto 360 da estratosfera, e é bem bacana, bem diferente. Com esses lançamentos, conseguimos publicar o primeiro artigo do grupo, nós tivemos alguns dados bem legais de radiação, e principalmente sobre o impacto desse ambiente, as amostras. O artigo está disponível, se alguém quiser depois é só mandar uma mensagem na página que a gente manda ele. E ganhamos o prêmio de terceiro lugar em melhor design na mesma competição. Por fim, hoje, atualizando um pouco como andam as missões científicas, nós estamos trabalhando agora em uma plataforma de ultra longa duração. Aqueles voos levam mais ou menos 3 horas até a sonda subir perto dos 30 quilômetros, estourar e cair. Agora nós queremos ficar de 5 a 72 horas com um sistema de válvulas e lastros para possibilitar fazer novos experimentos, seja de astrobiologia, seja de telemetria, comunicação. Mas é um projeto futuro, fizemos um lançamento só de teste da nossa telemetria. Quem quiser acompanhar, vai estar na nossa página. Aqui é nosso quartel general do lançamento de teste, nossa plataforma para visualizar o voo. E essa foi a foto antes da liberação da nossa sonda. Vou passar meio rápido agora no projeto que eu acho que é o projeto maior que nós temos no grupo, que no final vocês vão ter oportunidade de saber como participar dele, que é o projeto educacional. No ZENIT, nós temos essa pegada científica, mas quisemos trazer também isso para as escolas. Desenvolvemos a garateia educacional, que já teve duas edições. Até tem um pessoal aqui, se vocês quiserem conversar mais. A Marisa, a coordenadora... Levanta a mão, Marisa. É a coordenadora do projeto educacional. Eles vão estar aqui na Campus Future nos próximos dias. E, dessa vez, os cientistas não são aqueles caras da LNLS, os caras da USP, os doutores e tal. São as crianças. Então, nós desenvolvemos uma plataforma onde as crianças podem usar imaginação para colocar o que quiser ali e nós ajudamos elas a interpretar os resultados. Nosso primeiro evento envolveu cerca de 300 crianças. Nós fazemos também um evento físico que a gente chamou de Sábado Aeroespacial, onde nós trazemos essas crianças. A primeira missão deu tão certo, deu tanto repertório bom para a gente, que nós fizemos uma segunda missão. Foi ano passado, agora, onde nós lançamos duas ondas dessa vez, com um total de 32 experimentos, envolvendo cerca de 600 crianças do Brasil inteiro. Tinha gente do Amapá, do Rio Grande do Sul, do Ceará. Então, nós conseguimos fazer isso, levar boa parte desse pessoal fisicamente lá na USP, mostrar o que a USP tem, apresentar outras equipes e levar os experimentos para a estratosfera. Aqui são algumas fotos do evento. Nós lançamos duas sondas ao mesmo tempo. Essas duas sondas voaram ao mesmo tempo. No vídeo, você consegue ver uma filmando a outra. É muito bacana. O resgate foi bem louco. E... Essa é a missão educacional. Depois, vocês podem conversar com a Marisa para saber como participar com a escola. Não sei se tem alguém aqui representando alguma escola, mas as inscrições estão abertas. Podem entrar na página do Zende, que lá tem o site do projeto. Vou deixar o site aqui no final também. Mas a missão agora, a edição de 2019, vai ser tão grandiosa ou muito mais grandiosa do que as outras. Então, vai ser bem bacana acompanhar. Bom, no meio do ano passado, tivemos uma competição onde tivemos finalmente a possibilidade de desenvolver um primeiro protótipo do CubeSat, daquele nanossatélite que eu falei lá no começo. Foi uma competição organizada pelo INPE, onde a ideia era testar alguns subsistemas iguais aos que vão um satélite de verdade. Um nanossatélite do tipo CubeSat é composto por unidades de 1U, que o pessoal chama, que são unidades de 10x10x10 cm, que você pode combinar de 1 até 6, ou até 12, desculpa, para fazer um satélite pequenininho ou um satélite maior, mas com o intuito dele ser modularizado, barato, rápido e fácil de fazer. Nosso primeiro satélite, obviamente, não foi direto para o espaço, por mais que seja barato. Um lançamento ainda é muito caro, mas essa competição foi uma possibilidade muito boa de ter um primeiro contato com as tecnologias. Essa é uma renderização da visão explodida do nosso satélite, mais algumas imagens de CAD. Aqui foi a construção, nós fizemos toda a eletrônica utilizando Raspberry Pi, STM32. E aqui tem um vídeo de um teste, eu não sei se consegue rodar aí, dá para? Alguém do computador? Consegue dar um play aí? A primeira coisa que você faz com um CubeSat, obviamente, se ele tem uma Raspberry Pi, você joga Minecraft. Então, é, putz, não rolou. Bom, não sei se vai rolar, esse já é o vídeo do outro teste. Esse é o teste da estabilização, lá era só Minecraft. Essa estabilização, ele tem que parar de girar em um eixo sozinho, então ele tem uma roda de reação que faz ele parar de girar sem encostar em nada, com referência, com, é, trabalhando o momento angular de uma roda ali, ele parou de girar, tipo, num teste. Isso era um dos requisitos da competição. Bom, levamos ele para a competição em São José dos Campos. Foram alguns dias muito bacanas, fizemos os testes. Foi isso? É, enfim, tiveram um teste de vibração, um teste simulando um Falcon 9, é, foi muito bacana. Nosso satélite incrivelmente sobreviveu e nós ganhamos o primeiro lugar nessa competição, foi a primeira edição, no total eram quatro equipes participando e agora esse ano a gente tem a expectativa de que muito mais equipes venham participar também. Bom, essa foi uma imagem que eu acho que para mim representou mais essa competição, que foi essa integração com outras equipes, ver que no Brasil tem mais pessoas desenvolvendo isso nas faculdades, em grupos fora de faculdade também e que querem enxergar o espaço junto dessa forma barata, democrática e mais fácil que o Zenit trabalha hoje. Nossos próximos passos são crescer a equipe, temos o projeto da Garatea V, queremos um voo de mais duração e obviamente a gente quer colocar um satélite em baixa órbita, a ideia é colocar ele aí em um, dois anos, ter um satélite feito pela USP voando em volta da Terra. Bom, basicamente era isso da minha apresentação que eu queria falar, acho que agora eu já passei um pouco do tempo, abro para você. Temos quanto tempo? Aqui nós temos o e-mail, o site, página do grupo, depois vocês podem procurar, procurar o pessoal que vai estar no stand, temos cartõezinhos também e vocês podem acompanhar as outras missões, os vídeos e tal. Bom, muito obrigado pessoal. Oi, oi. Então, boa tarde pessoal, meu nome é João Otávio, queria agradecer também a Rita, ao Fab Lab Livre, por terem os convidado aqui, a Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, spoilers de uma parte que não coube na palestra, mas depois... Pode trocar o slide, por favor. Então, nós somos o projeto Júpiter, fazemos parte, somos o grupo de foguete e modelismo, vinculado à escola politécnica da USP, e nós somos um grupo bem recente, o grupo de extensão mais recente da escola politécnica, que surgiu de uma ideia relâmpago. Os alunos do PET, que é uma incubadora de projetos, decidiram de uma hora para outra falar, não, vamos participar de uma competição que acontece nos Estados Unidos, a IREC, que é uma competição de foguete só entre universidades. Aí, eles botaram como meta de um ano, desenvolver um foguete e ir para a competição nos Estados Unidos. Só que, naquela época, o pessoal era muito amador, era uma coisa que eles falaram, não, vamos. Eles estavam mais pela aventura do que pelo projeto em si. Então, com o tempo, a gente conseguiu participar da competição, fizemos um bom trabalho, porque, apesar do nosso foguete não ter sido o melhor foguete da competição, o que mais importante é que a gente conseguiu formar uma equipe. Porque um dos objetivos principais do projeto Júpiter não é ter o melhor foguete, mas sim a melhor equipe para poder assim o melhor foguete vir em consequência. Porque o nosso objetivo principal é formar pessoas, desenvolver pessoas, não simplesmente engenharia por engenharia. nós somos, nós surgimos, como eu disse assim, de repente, então, nós já partimos para um próximo objetivo, que seria o estabelecimento do projeto. Então, a gente decidiu que a gente participaria na IREC todo ano e iríamos fazer foguetes que teriam como objetivo chegar a 3 km de altura e não passar nem ir a menos. O objetivo era simplesmente chegar exatamente a 3 km de altura. fomos participar nas próximas competições, participamos da IREC no ano de 2016 e também tivemos um ótimo desempenho. O nosso objetivo era lançar o foguete, bater a marca de 3 km e depois recuperar ele com paraquedas que seria aberto no apogeu por meio de um sensor de pressão. com isso o nosso foguete tem uma payload, uma carga paga que é para poder carregar experimentos que são principalmente baseados em medição de pressão, temperatura para poder fazer parte dessa competição. O nosso principal objetivo, como eu disse, é formar profissionais. Então, a gente tem que por isso sempre se estar desenvolvendo uma ótima equipe. No ano seguinte, nós fomos convidados a participar da Cobruth Rockets. Foi uma próxima competição que seria feita e realizada aqui no Brasil. Muito mais simples participar porque não teremos todos os objetivos de precisar levar um foguete inteiro, montar, fazer toda a competição nos Estados Unidos. Então, a gente fizemos um foguete, o Imperius, em parceria com a Minerva Rockets que a gente conseguiu, eles fizeram a nossa carga paga e ele é esse foguete aqui. Ele tem mais ou menos 3 metros de altura, não sei se o pessoal do fundo consegue ver, e ele chega a mais ou menos 1.200 km por hora e nesse apogeu de 3 km de altura. E aí, no objetivo de refinar ainda mais o projeto, nós decidimos, em vez de fazer apenas um lançamento na IREC, fazer dois lançamentos. Um do mini foguete para poder consolidar os nossos objetivos e os nossos subsistemas e então o nosso lançamento oficial na competição IREC nos Estados Unidos. No ano passado, fizemos um lançamento em Pirassununga, no campus da USP Pirassununga, em carceria com a prefeitura do campus, para poder consolidar os subsistemas do foguete. Ele é basicamente um foguete em miniatura que tem como o mesmo objetivo do foguete normal, só que menor para poder consolidar esses subsistemas e temos certeza que esses subsistemas estarão funcionando para quando nós chegarmos na competição nos Estados Unidos, temos certeza que estará tudo certo. com o tempo decidimos dividir o projeto em várias áreas que são sete áreas, cinco técnicas e duas administrativas. Temos aerodinâmica, estrutura, propulsão, recuperação, eletrônica e payload. Além de duas áreas administrativas que são o marketing financeiro. Desse jeito, o projeto Júpiter deixou de ser apenas um grupo amador de foguetes que começou a transformar numa empresa que começou a fazer, precisou buscar patrocínios, começou a gastar dinheiro com o objetivo de formarmos a melhor equipe possível. A aerodinâmica é responsável pela área estrutural do foguete, a parte externa. Ele tem como objetivo garantir uma aerodinâmica perfeita para a gente conseguir chegar aos 10 mil pés dos 3 quilômetros de velocidade. Nós fazemos nosso foguete principalmente, como vocês podem ver, em fibras de carbono, um dos melhores materiais que existe hoje em dia, que é um material muito leve, muito resistente. A gente faz essa manufatura principalmente por meio dos nossos patrocínios, mas também por meio de Fab Labs, esse tipo de estabelecimentos que é onde a gente consegue fazer impressão 3D. São lugares muito interessantes onde a gente consegue trazer o nosso projeto para uma realidade. E aí, partindo para a área da propulsão. A propulsão é a parte do projeto Júpiter responsável pela construção do motor do foguete. Isso é um grande desafio porque atualmente nós mudamos a nossa propulsão para sólida de paraíbrida. A propulsão sólida é aquela em que o foguete, o propelente do foguete está em estado sólido. Geralmente a gente usa um propelente de açúcar, uma espécie de açúcar e nitrato de potássio que são, se você pensar, coisas bem simples. Os dois você pode comprar um no supermercado ou na loja de produtos agrícolas. Então, decidimos mudar para algo mais profissional que seria o projeto híbrido. Que seria um grão de parafina com um oxidante de óxido nitroso que permitiria ter um controle maior do foguete. Isso é uma escala muito maior de dificuldade mas também, com certeza, conseguiríamos ter um desenvolvimento muito melhor de equipe conseguindo superar as dificuldades que estariam na nossa frente. Aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o nosso motor que a gente usou para mançar esse foguete aqui na competição da Cobruff em 2017. Esse, ele não era híbrido ainda, esses são os grãos. Ele era puramente de açúcar e nitrato de potássio. Partindo para a próxima área, nós temos a recuperação que tem como objetivo recuperar o foguete completo. Não só para a gente poder fazer uma análise do foguete como também para poder fazer pegar os dados que a gente obteu no nosso voo suborbital. E como eu disse, isso já é possível através de um paraquedas que é liberado no apogeu. Eles têm como ser uma área bem complexa porque eles estão em constante conversa com a eletrônica. são duas partes que trabalham em algo muito parecido para poder garantir a abertura do foguete e o funcionamento dos nossos subsistemas eletrônicos. Como você pode ver aqui, aqui é a parte da eletrônica que é responsável por carregar a nossa carga paga. Nós temos várias. Temos, por exemplo, uma placa de Arduino que a gente consegue manejar vários experimentos como de pressão e de temperatura e de altura. Estamos também trabalhando no sistema de telemetria que é responsável por enviar dados. Não sei se vocês viram agora recentemente, tivemos um pouso da sonda Insight em Marte que utilizou esse sistema de telemetria através de um CubeSat. Foi algo que nunca tinha sido feito antes que abre umas grandes margens não só para o nosso desenvolvimento do projeto Júpiter como também do grupo Zenit que são responsáveis por essa área de pequenos satélites. Por fim, o marketing que acho que todos já sabem o que faz responsável por trazer a gente aqui nesses lugares conseguir divulgar o nosso projeto divulgar a nossa marca para conseguirmos chegar sempre mais longe e também o financeiro que é com certeza uma das áreas mais importantes do projeto para poder gerir todos os nossos gastos porque obviamente o nosso projeto é algo que não sai barato. Tudo é derivado não só dos nossos patrocínios como também da Universidade de São Paulo. Então aqui nós temos alguns dos nossos profissionadores principalmente o Amigos da Poli que é um fundo patrimonial que ele recebe depósitos de ex-alunos da escola politécnica e distribui parte desse rendimento para os grupos de extensão. Então acho que é isso nós vamos abrir agora para uma roda de conversa para aí podemos tirarmos algumas dúvidas. Certo? Obrigada, João Tavio. Obrigada, Francesco. Acho que o intuito de trazer eles aqui é mostrar que a gente sempre teve uma vontade muito grande de explorar coisas que não estão ao nosso alcance que seja o fundo do mar que seja o espaço e deu para ver tudo que eles desenvolveram não é tão complexo não são materiais que estão muito além do que a gente consegue encontrar no dia a dia. Então essa forma de encarar um desafio conseguir fazer essa exploração espacial desenvolver aí os próprios o próprio instrumento para isso é super bacana por isso que a gente quis trazê-los aqui e mostrar que isso poderia ser feito dentro de um makerspace de um FabLab acho que esse é o mais bacana. Se alguém de vocês tiver alguma dúvida querer perguntar para eles principalmente da parte mais técnica de processos Oi beleza? Eu tenho uma dúvida aqui referente ao primeiro projeto os Garatea eu queria saber se você falou que faz pesquisa de astrobiologia e que o balão sobe a 30 km e depois cai eu queria saber como é que é feita essa pesquisa de astrobiologia se vocês têm sensor por espectrografia como é que é como é que esses balões fazem essa pesquisa como é que é os dados que vocês recolhem para fazer? Bom isso é bem legal e é praticamente só nessa parte que o Zenit trabalha é construir a plataforma lançar e garantir que todos os sensores funcionam a parte de análise de astrobiologia mesmo das amostras das macromoléculas dos seres extremófilos fica pela parte dos cientistas que são biólogos químicos físicos que não cabe para a gente dentro dos para fazer então o Zenit garante por exemplo um sensor de radiação nós temos um sensor de radiação ionizante baseado no contador Garger então nós conseguimos ver níveis até 10 vezes maior de radiação ionizante de fundo na estratosfera comparado com aqui principalmente nós medimos ultravioleta então UVA, UVB e UVC são muito importantes para a equipe para o pessoal de astrobiologia aqui embaixo não chega praticamente UVB e UVC lá em cima nós temos UVB e UVC em uma intensidade muito grande e isso é danoso para qualquer forma de vida e é importante no experimento então nós temos que medir isso nós construímos um sistema de telemetria para ter os dados em tempo real conseguir resgatar a sonda então temos posição temperatura velocidade altitude que ela está os dados dos sensores todos em tempo real então nós lançamos a sonda ela sobe fica a deriva do vento estoura e desce com paraquedas e o resgate é feito com base nos dados tanto do sistema desenvolvido pela equipe quanto num backup comercial que a gente tem mas basicamente é isso nós construímos a sonda é como se fosse uma plataforma a Garatea 3 foi o maior exemplo de uma plataforma da multimissão não só para experimentos de astrobiologia então a parte de cima sai se quiser colocar experimentos sei lá de física de partículas alguma coisa assim é só trocar nós temos a plataforma com os sensores é basicamente essa nossa função do grupo era isso? beleza mais alguém tem um? eu gostaria de perguntar sobre o projeto Júpiter que tipo de ferramentas vocês usaram para fazer na falta de termo melhor o nozzle do seu motor que materiais vocês calcularam ele do zero usaram algum perfil já pronto e se vocês se preocuparam com alguma coisa no sentido de refrigeração desse nozzle queria saber um pouco sobre isso então nós começamos com um nozzle de aço simplesmente a gente usinava na própria escola politética que lá temos todos os equipamentos a gente comprava um tarubo e usinava a gente usava uma geometria cônica porque sinceramente outras geometrias seriam muito complexas para a gente conseguir entender o funcionamento completo dos gases pós-câmera de combustão então nós decidimos optar por uma geometria mais simples agora do que ter uma mais complexa mas agora nós estamos trabalhando com um carbono com grafite que nós também vamos usinar lá que a gente até conseguiu um patrocínio da carbono americana porque nos doou dois tarugos de grafite e a gente vai manter a geometria do nozzle mas estamos pensando também em revestimento e talvez no futuro mudar essa geometria para algo que pudesse aproveitar ainda mais a combustão dos gases de escape por exemplo igual usado geralmente é a boca de sino ou algum tem outras aerospikes que são mais experimentais mas em relação a refrigeração nós ainda não precisamos usar nós usamos simplesmente o carbono que apresenta uma temperatura de fusão muito alta então por enquanto não é necessário usar nenhum tipo de combustão de refrigeração no nozzle mais alguma pergunta? o João na barreira do inferno vocês fizeram um lançamento foi um foguete que vocês lançaram ou foi satélite geoespacial? nesse caso foi só o foguete só o foguete sim mas a gente tinha uma payload de um curbset que tinha se desenvolvido para poder ser usado como carga paga dentro desse foguete ele é esse foguete aqui o Imperius que foi usado na competência essa aqui é só obviamente é só uma réplica o foguete oficial ele caiu no mar então a gente até conseguiu mobilizar parte da marinha conseguimos entrar em contato com a aeronáutica mas o foguete caiu no mar e a gente não tinha um sistema de recuperação preparado para conseguir recuperar ele no mar mas foi um lançamento por mais que tenha sido muitas pessoas se considerariam ruim por ter caído no mar foi algo incrível porque nós fomos lá numa base oficial de lançamento em Natal que é como ela disse a barreira do inferno e fizemos um lançamento como se fosse um foguete formal tivemos todos aqueles procedimentos igual em filme só que muito mais demorado que a gente teve que fazer um procedimento de quatro horas uma série de procedimentos de segurança foi muito interessante e com certeza algo que é muito bom para o desenvolvimento dos membros porque por mais que não seja algo que a gente traga um troféu uma competição que que a gente consiga ter um botar por exemplo ah ganhamos a tal competição é algo que com certeza desenvolve muito o profissionalismo dos membros Obrigada Mais alguma pergunta? Você tinha comentado o Aerospike você acha que é uma tecnologia viável para um futuro recente? Desculpa não escutei Você comentou sobre o Aerospike você acha que é uma tecnologia viável para um futuro recente para um foguete tipo o seu? Ah eu foguete de sondagem igual o nosso eu não acho que seria nem proveitoso desenvolver uma tecnologia tão complexa igual o Aerospike mas sinceramente para quem não sabe o Aerospike é um tipo de nozzle que ele tem meio que um bocal que ele tem meio que um formato de ele é como se fosse duas rampas assim para cima e as chamas convergem nesse ponto ele costuma ser quadrado ou pode ser redondo também ele foi uma tecnologia que foi muito comentada há uns 11 12 anos atrás mas a gente não viu ainda nenhuma aplicação prática nem na indústria nem em meios acadêmicos então eu não acho que um bocal Aerospike vai ser usado tão cedo de novo foi mais algo experimental mais alguma pergunta se tiver mais alguma pergunta acho que ainda tem mais uma pergunta só porque o tempo está encerrado ou então vocês encontram gente o pessoal do Jupyter vai estar nas mesas aqui para onde vocês estão? qual direção? vai estar perto aqui do palco que a gente está e o pessoal do Zenit vai estar como é essa manhã? na sexta a partir de sexta na parte Campus Future da parte aberta da Campus Party então lá vocês podem tirar dúvida com o pessoal mas basicamente isso novamente muito obrigado por todo mundo muito obrigado pela presença gente obrigada pela presença de vocês obrigada João Tável Francesco Lena e é isso valeu tchau